Sonhos começam com ideias. Ideias movem pessoas. Com esforço transformamos vidas. Com a ajuda, ganhamos ainda mais força para seguir em frente. Sonhos podem sim se tornar reais. E a satisfação é imensa. Oficina Amiga. Ajudando a transformar o mundo. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para trazer um assunto muito interessante. O nosso amigo Rodrigo Pioto, do canal Marcenaria Amadora, junto com outros amigos, iniciou para ajudar algumas pessoas que precisam. Que no caso é a Oficina Amiga. Então, dessa vez, ele vai fazer uma restauração, vai trabalhar com uma equipe para ajudar uma casa de instituição, de apoio para idosos. Então, para falar sobre o assunto, eu vou chamar o nosso amigo Rodrigo. Ele já fez um vídeo. Então, vou deixar rodar o vídeo que ele fez. Ele vai explicar exatamente como vai ser a forma de ajudar aqueles que querem contribuir de alguma forma. Como ajudando financeiramente ou então ajudando aí, dando a sua força, a sua contribuição. E aqueles que puderem ajudar, puderem contribuir, eu creio que vai ser de grande ajuda, de grande soma para que possam todos juntos formar aí este grupo que venha ajudar a trazer benefícios aí para aqueles que precisam. Olá, amigos! É com muita alegria que eu quero convidar todos vocês para o projeto mais importante do ano. Vem aí a ação social Oficina Amiga. Oficina Amiga é um movimento solidário que nasce sobre três pilares. O primeiro, encontrar um grupo de voluntários com habilidades práticas. O segundo, identificar uma instituição ou organização que precise de ajuda. E terceiro, arrecadar fundos para executar o projeto. A Oficina Amiga que eu estou coordenando junto com um grupo de amigos é para revitalizar a área externa de uma casa de apoio para idosos. E você também pode fazer parte dessa história. A missão que nós temos é reconstruir os acessos do jardim, construir alguns elementos de madeira, como bancos, mesa para piquenique, o pergolado da horta, ou seja, dar mais cor e vida ao lar dos nossos amigos. Nós recebemos idosos que sofreram algum tipo de violação de direito e estão sob nossos cuidados. Nós ficamos muito felizes pela Oficina Amiga, ter escolhido a gente nesse projeto. E nós estamos aqui no espaço externo, na Horta Suspensa, que é um dos locais na qual a Oficina Amiga vai estar revitalizando. E a gente espera poder estar participando, não só ajudando com as pessoas, os voluntários, para revitalizar aqui o espaço dos idosos, como também para poder trazer um dia bem alegre para eles e com um dia que seja lembrado que a gente pode fazer a diferença num projeto tão bacana que nem esse. Então eu gostaria de deixar aqui o nosso convite para vocês estarem participando também da Oficina Amiga. Você pode participar através de doações, através de divulgação desse projeto muito bonito, e até mesmo vindo conhecer e trazendo um pouco do seu carinho para essas pessoas que precisam. E, mais uma vez, eu agradeço a participação e o carinho de todos. E no dia 1º de dezembro, vocês estão convidados para trabalharmos juntos. E se você não é aqui da região, não se preocupe, existem outras formas de ajudar esse movimento. A primeira delas é compartilhar esse vídeo, comentar com seus amigos, familiares, convidá-los a acessar a página do evento e as mídias sociais, pois quanto mais pessoas nós estivermos envolvidas, mais nós conseguiremos fazer. Caso queira fazer uma doação, acesse a página da Oficina Amiga para obter mais informações. Todas as pessoas, inclusive você, estão convidadas a dar um pulo lá no grande dia, no local, para ver o que está acontecendo e toda essa grande movimentação. Acesse oficinamiga.com.br para obter mais detalhes sobre esse grande movimento. Conto com todos vocês. Forte abraço, pessoal! Forte abraço, pessoal!